Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Barr, piloto de drift e estou começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês estão ligados onde eu estou? Estou no Speedway Music Park, a minha segunda casa, porque hoje a gente vai fazer um treino de drift. Vocês sabem que o campeonato está chegando, a última etapa do Super Drift Brasil. É logo agora, neste final de semana. Eu cansei de perder. Essa que é a verdade. As três últimas etapas, pessoal, eu empatei e depois perdi para o João Barião. Então eu estou de saco cheio, galera. E eu vou treinar pra caramba, pra chegar lá e debulhar, pra destruir todo mundo, porque dessa vez, mano, eu não aceito derrota. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer um treinozinho pra chegar já lá aquecido, pra chegar lá já doidão, pra ir com tudo na voadora, pra cima dos adversários e trazer esse troféu aqui pro canal. Mas antes de mais nada, pessoal, se vocês já são inscritos no canal, já chega explodindo no like pra dar aquela incentivada. E se vocês ainda não são inscritos, estão esperando o quê, pessoal? Já se inscreve aí no canal pra ficar ligado em tudo que acontece no mundo do Drift. Então é isso, rapaziada. Antes de começar o nosso treino, a gente tem que ir lá buscar o carro. Eu vim aqui pra dar uma olhadinha, pra gente programar esse treino, pra ver o que a gente vai fazer, mas o meu carro não tá aqui. Na verdade, ele tá lá na funilaria, ele tá, né, fazendo umas coisinhas, porque vocês sabem que eu bati na última etapa, arregaçou o carro todo. Então eu tô lá fazendo, deixando ele bonitinho pra próxima etapa, o carro tá zerado. E além do mais, eu vim aqui, porque tem uma novidade pra falar pra vocês, galera. Vocês sabem que o Speedway é a minha segunda casa, praticamente. Eu vivo mais aqui do que, sei lá, mano, na casa da minha mãe. Essa que é a verdade. E prova disso é que agora eu realmente, eu tenho um lar aqui. Eu tenho um cantinho pra ficar. Eu tenho uma garagem agora, galera. Se liga. A pista tá aqui. E a nossa garagem tá aqui, mano. Na beira da pista, rapaziada. Se liga só. Agora sim o negócio ficou estruturado, mano. Nossa. Rapaziada, top demais essa garagem que a gente montou aqui pra guardar os nossos carros, pra guardar os nossos equipamentos. Minha carretinha também tá aqui, mas vocês veem que não tem mais nada, porque ficou pronto hoje. E esse também é um dos motivos que eu vim aqui, né, mano. Eu vim aqui dar uma conferida, ver como é que ficou essa garagem que eu tava esperando, porque, mano, é muito ruim ficar levando, trazendo carro, guardando os pneus, buscando pneus. Galera, é muita coisa. Então isso aqui vai ajudar muito, porque já vai tá na pista, né. Tudo que precisar, ferramenta, pneu, tudo, 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 já vai tá aqui na pista. Isso vai facilitar muito e vai possibilitar que a gente até treine mais, treinar com mais frequência. Então é muito importante essa garagem, que ainda não tem o nome, na real, né, pessoal. Eu estava pensando em House of Drift. Mas fica aí se vocês quiserem sugerir um nome aqui pra nossa garagem do Drift, mano. Deixa a sugestão aí nos comentários, que o nome mais legal a gente vai tá colocando aí. Beleza? A próxima etapa, a pista é lá em Piracicaba. É uma pista média-alta. Tem parte de média, que é quando lança, e depois tem uma curvinha bem fechada, que é de baixa. Então é um mix de alta velocidade com baixa velocidade. Eu vou tentar, de alguma forma, simular isso aqui no Speedway. Já que aqui é um cartódromo e possibilita que a gente esteja configurando a pista de várias formas. Então eu vou pensar alguma forma de tentar deixar a pista aqui o mais parecido com lá. Não vai dar pra ser igual lá, porque lá a curva é bem maior. A gente não tem essa curva aqui, mas eu vou pensar alguma coisa. Agora o mais importante, a gente tem que ir lá buscar meu carro, né, mano? Eu nem sei se tá pronto. Essa aqui é a verdade. Eu vim aqui treinar sem carro e nem sei se tá pronto. Vou dar uma conferida lá na Perfecta, mano, pra ver se o meu carro tá pronto. Chegando aqui na Perfecta, galera. A Perfecta, como vocês sabem, tá salvando meu carro, né? Meu carro, ele tinha dado umas batidas. E eles restauraram o carro inteiro. Eles me chamaram aqui pra ver como é que tá ficando o trabalho e eu vou mostrar pra vocês. Olha aí o jeitinho como é que tá, galera. Olhando assim, sem aplotar, vocês vão pensar que o carro tá pior do que tava antes. Mas, mano, vocês se lembram como é que tava? Ele tava todo amassado. Tava muito feio. Tava judiado demais o carro. A frente, a lateral, a traseira, mano, tava horrível. E agora, tá tudo no lugar, rapaziada. Olha só. Claro, o trabalho ainda não tá finalizado, né? Tem bastante coisa pra fazer. Mas a primeira parte já tá pronta. E esse lado aqui também, galera, vocês estão vendo. Olha só. Já desamassamos tudo. Tava igual, meu Deus, tava horrível. Ainda tem aqui um pouquinho da solda. Tiveram que fazer bastante coisa. E aqui na frente é onde o milagre aconteceu, galera. Olha só. Vocês se lembram como tava isso, mano? Eu achei que eu ia jogar essa parte fora do carro. Porque tava muito feia. E eles voltaram tudo. Recuperaram tudo. Olha só. O mais importante, como vocês estão vendo, não foi utilizado massa nenhuma. Foi só voltado na Sportler. Desamassado, lixado e tudo mais. Não foi usado massa porque, cara, é provável que eu bata de novo. Então a massa acaba trincando, fica feio. Tá só na lata e isso que importa. É isso aí, rapaziada. Como eu imaginei, mano, não ficou pronto o carro, né? Então a gente não vai conseguir treinar hoje. Mas beleza. Eu já meio que pensei tudo que eu vou fazer. Já programei o treino. Tá tudo certinho. E é isso. Ele falou que vai me entregar o carro amanhã. Então amanhã a gente volta aí, galera. E aí a gente vai direto pro Speed pra gente fazer esse treino. Pra mostrar pra vocês a evolução também. E a gente ficar pronto pra competir lá em Piracicaba. Uou, voltamos, rapaziada. E agora sim o meu 350Z tá pronto. Se liga só como é que ficou. Já foi passada a tinta de preparação pro fundo, né, mano? Olha só. Cara, ficou muito top. Parece que nunca beijou o muro nessa parte do carro, né? O carro só tá um pouco sujo, né? Vamos falar a verdade? Dá até pra desenhar aqui, ó. Não, ele tá triste que o carro tá sujo. Tá triste. Vamos colocar agora o carro na carretinha. Que a gente tem que levar lá no Speedway. Vamos amarrar as catracas. Tudo pronto? Bora levar o carro pra pista pra gente treinar. E aí, chegamos aqui já no Speedway. Vamos dar aquela lavadinha no carro. Porque do jeito que tá, galera. Não dá nem pra enxergar no para-brisa. Tá muito sujo. Aí, alguém enxerga alguma coisa aí? Tá louco. Bora lavar esse carro. Na verdade eu vou lavar, né? Só vou passar uma aguinha aqui pra tirar esse pó aí. Eita merda. Quase que eu lavei o carro por dentro. Esqueci a janela aberta, rapaziada. Meu Deus, deve ter molhado tudo ali dentro. É isso aí, carro lavado. Só pra dar aquela enganada. E agora, vamos falar do treino de hoje, pessoal. Como eu já falei, esse treino é pra próxima etapa que vai ser lá em Piracicaba. Nós já tivemos uma etapa em Piracicaba esse ano. Foi a primeira etapa do campeonato. Inclusive, eu fiz a transmissão ao vivo. A pista de Piracicaba, basicamente, como é que ela funciona? É uma reta na largada. Tem uma curva pra esquerda bem grande. Uma curva bem larga. Que é uma leve descida. Aí tem um cotovelinho, onde tem que jogar a segunda marcha, né? E aí vai fazendo a curva que antes desceu. Agora vai fazer subindo. E no final, ainda tem uma pernada pra esquerda. Aqui no Speed, a gente vai tentar replicar da seguinte forma. A gente vai inverter a pista. Ou seja, em vez de lançar pra esquerda, a gente vai lançar pra direita. Claro, a curva aqui é bem menor, mas é o que a gente tem, né, pessoal? Eu vou tentar jogar a terceira marcha aqui. Vai fazer o cotovelinho. Vocês estão vendo a chiquene? Eu vou passar a chiquene. E vou usar ela como se fosse um cotovelo. E volto por aqui. O treinamento principal de hoje, pessoal, vai ser lançar o carro com a terceira marcha sem usar o freio de mão. Como lá a pista, ela não vai ter grandes velocidades pra alcançar, no momento que eu jogar a terceira marcha, eu vou ter que chutar a embreagem sem usar o freio de mão, fazer que o carro saia de lado. E de terceira marcha, fazer a primeira curva. Chegando no cotovelo, eu vou ter que reduzir, vou ter que jogar a segunda, usar bastante o freio de mão, usar bastante o freio de pé. E aí também é um momento crucial nessa troca de marcha, que é onde muitos pilotos alinham, né, param de fazer o drift, erram o marcha e tudo mais. E depois na subida, muito provavelmente eu vou ter que lançar a terceira marcha de novo. Ou seja, eu faço o cotovelinho de segunda e aí quando eu estiver contornando a curva, eu vou ter que jogar a terceira marcha de novo. Então basicamente esse vai ser o treino de hoje. Lançar o carro de terceira marcha sem usar o freio de mão, só na embreagem. Reduzir para a segunda marcha fazendo ponta-ataco e depois jogar a terceira marcha sem perder velocidade. Em vez de eu fazer essa curva, como a gente sempre faz, eu vou reto e vou fazer esse cotovelo aqui e aí eu retorno. Vai ser uma reta bem grande, vocês estão vendo, ó, vou ter que vir de terceira, tudo isso aqui. Vou jogar o carro bem lá na grama para pegar bastante ângulo. Vamos tirar esses pneus daqui para a gente poder treinar de boa. Vou jogar o carro bem lá na grama para pegar bastante ângulo. É, pessoal, não dava para fazer exatamente como eu queria porque a pista é bem menor que lá em Piracicaba. Mas os fundamentos funcionaram. Lançar de terceira, jogando só na embreagem, reduzindo e depois jogando a terceira de novo. A gente não vai conseguir fazer a curva inteira de terceira marcha, mas não tem problema. A gente vai ter que jogar a segunda já no meio da curva e lá em Piracicaba a gente joga a segunda marcha somente no final, né, no cotovelo. Aqui a gente vai jogar um pouco antes. É isso aí. Vocês viram que quando eu jogo a terceira, eu já logo tenho que puxar o freio de mão. Tipo, isso não faz sentido nenhum. É bem mais fácil eu nem jogar a terceira marcha, né, é só ficar de segunda. Mas como eu falei, é um treino para uma situação onde isso vai acontecer. Então, por isso que eu estou jogando a terceira, puxando o freio de mão, já jogo para a segunda de novo, faço tudo velhinho e já jogo para a terceira, mesmo com o carro tendo fôlego para fazer a curva inteira de segunda. Vocês viram que ele fica meio amarrado de terceira. Agora já foi bem mais suave. A troca de marcha da segunda para a terceira. Eu fiz isso num momento diferente. Antes eu tinha feito bem na transição, que normalmente a gente faz a troca de marcha quando sobe na transição. Mas como lá a curva vai ser muito grande, não vai existir essa transição. No momento que eu jogar a terceira marcha, eu ainda vou estar muito devagar. Então eu estou tentando treinar a troca de marcha no meio da curva, sem fazer a transição. É muito mais difícil porque precisa ser muito mais preciso. Não dá para errar. Vamos mais uma vez. É muito mais difícil. A gente fez uma emendada ali Pra tentar simular Como seria aquela última pernada Lá de Piracicaba Onde eu provavelmente vou ter que chegar de terceira Vocês veem que o motor Ele não cai com aquele fôlego Normalmente o Z ele anda muito bem de segunda De terceira marcha ele já Já fica um pouco fraco Todas as pistas que eu andei de terceira Tanto em Londrina como no Mega Space A terceira marcha do Z Ela não era tão forte A segunda é gostosa A segunda pra pistinha de baixa do Z é sensacional Acho que é um dos melhores carros nessa configuração Vamos lá, tentar ser mais agressivo Na lançada Tentar jogar em terceira pro carro já de lado Que eu tô usando então muito freio de mão Tentar só usar em breve E muito forte E muito forte E acabei que passei reto E muito forte 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 E aí a gente finaliza. Vocês viram que eu tive que chamar na embreagem, troquei a marcha no meio da curva, não na transição. Mas o lançamento, a hora que eu lanço de terceira, não tem como só usar a embreagem. O carro precisa estar muito veloz para lançar na embreagem de terceira marcha. É foda. Estou jogando a terceira marcha para depois fazer a redução, para pelo menos a gente simular isso. Mas estou tendo que usar muito freio de mão. Se não vocês viram que eu passo reto ali, o carro não consegue ângulo e força suficiente. É uma questão no drift, quando o carro está de lado ele precisa ter força, ele precisa ter tração. Se ele ficar mambo, ele vai reto. Galera, essa foi bem semelhante ao que vai acontecer em Piracicaba. Eu fiz a curva toda de terceira, vocês virem. Vocês virem, não. Vocês virem. Eu tive que chamar um pouquinho da embreagem. Mas eu acho que como agora o pneu está ficando um pouco mais quente, a pressão está aumentando, ele está escorregando um pouco mais fácil. Então o carro está indo mais suave, assim. Mas vocês veem que o carro fica um chocho. O carro está indo mais suave, assim. Maravilha, galera. Vocês viram como... Foi mal. Vocês viram como a segunda marcha tem muito mais vôlego. A terceira marcha fica chocha. Então não adianta querer jogar a segunda marcha aqui que o carro só vai ficar... Vou botar a segunda mesmo aqui, foda-se. Tentei agora fazer bem por fora as voltas. Mas vocês viram que a segunda marcha é outra coisa. Infelizmente aqui a pista, ela é muito travadinha. Porém o speed é legal que tem várias configurações, né? A gente pode usar lá, aqui e lá, várias partes aqui. Então é isso, rapaziada. Treinozinho de hoje, mano. Bem tranquilo. Só para a gente ir se aquecendo para a próxima etapa. Treinozinho de leve. Como vocês viram, foi só para treinar a troca de marcha, redução, freio de mão. Mano, foi bem legal. Eu gostei. No final ainda começou a vir uma galera aí. Porque como eu falei, está rolando um outro evento. Vai começar agora. Então infelizmente não deu para andar muito. Já tive que sair aqui da pista que eles estão organizando. Mas é isso. Foi legal, foi bacana. E pessoal, não se esqueçam que vai ter muito vídeo da próxima e última etapa do Campeonato Brasileiro. Vai ser dia 24, Piracicaba. Então quem quiser assistir ao vivo, pessoal, vai no link aí do canal da Super Drift Brasil. Eles vão estar postando o link da transmissão ao vivo. É bem bacana, bem legal. Vale a pena para quem gosta de Drift. Para quem quiser me acompanhar, fica ligado lá. E é isso pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, galera, não se esquece de deixar o joinha, dar aquela fortalecida. E se por acaso vocês não são inscritos no canal, né? Já sabe. Clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações para ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou o Bruno Bar. Vou ficando por aqui. Valeu! E aí E aí